Boa noite, galera! 366 no ar com a música 202. A música de hoje se chama Andréia Dória, do Legião Urbana, e ela é dedicada especialmente pra minha amiga Amanda. Um beijo, Eni. Vamos lá! As vezes parecia que de tanto acreditar em tudo o que achávamos tão certo Perdiamos o mundo inteiro até um pouco mais Pariamos floresta do deserto E diamantes de pedaços de vidro Mas percebo agora que o teu sorriso Vem diferente, quase parecendo te ferir Não queria te ver assim Quero a tua força como era antes O que tens é só teu e de nada Vale fugir, não sentir mais nada As vezes parecia que era só improvisar O mundo, então, seria um livro aberto Até chegar o dia em que tentamos ter demais Vendendo o fácil que não tinha preço Eu sei é tudo sem sentido Quero ter alguém com quem conversar Alguém que depois Não use o que eu disse Contra mim Nada mais vai me ferir É que eu já me acostumei Com a estrada errada que eu segui Com a minha própria lei Tem o que ficou E tem o sorte até demais Como sei que tens também Então é isso, galera Essa foi a música 202 Legião Urbana é sempre uma coisa muito séria Então é isso Amanhã a gente está de volta Com a música 203 N Essa foi pra você Um beijo Amanhã a gente volta